Olá meu povo, ótima quinta-feira! Estou de volta e o programa é de oferecimento deles a UTD União Tecnodizes. Isso mesmo, serviços de regulagem de bombas injetoras, bicos e centrais eletrônicas para veículos de diesel de médio e grande porte, tá bom? Concertos em geradores e máquinas agrícolas, remapelamento e ganho de potência do motor com mais economia, rastreamento e correção de chicote do sistema eletrônico e muito mais retífica de motores, serviço autorizado do Bosch e turbinas Master Power. Tá aí, nosso maior legado é a honestidade e a garantia de melhor serviço. Eu tô falando União Tecnodizes, oferece hoje as ofertas do programa TVK. Roda pra mim, produção. Arçocan, aqui você encontra máquinas agrícolas, compressores, motobombas, ferramentas elétricas e mecânicas, equipamentos de solda e muito mais. Concertos e manutenção em máquinas e motores a combustão e elétrico. Arçocan, a loja mais completa da cidade. Marechal Deodoro 953, Centro Valadares. 3275-9201. Arçocan. Mais ofertas. Basílio Automóveis agora. Lúcio, como é que vai? Tudo bom? Graças a Deus, amigão. Vamos lá. Primeira oferta que eu tenho, tá aí uma S10. Exatamente, um GM S10 LTZ Flex. Carro 2014, pedimos nela 73.900. 73.900. Depois eu tenho uma Fremont. Isto, nós temos uma SUV, sete lugares, uma Fremont 2012, 500, carro para 49.900. 49.900, 2012, muito bem. Depois da Fremont, eu tenho aqui, olha, esse Palio. Exatamente, um Fiat Palio Way 2015, 16, carro completinho, 500, 29.900. 29.900, só que eu tenho uma Toro. Antes, nós temos uma outra máquina, a Renault Duster. A Renault Duster. Isto. Nós temos aí uma Renault Duster 2013, carro para 40.900. 40.900. Agora, seu Toro. Aí, uma Fiat Toro 2018, que é desse carro, nós pedimos nela 86.900. 86.900. E finalizando é o que? Um Gol? Exatamente, um VW Gol 1.6, pedimos nesse carro 2016, carro que nós pedimos nele, 35.900. Todos esses carros têm conta proposta, tem a famosa Chorumela, é só ligar para o Lúcio aqui, que ele está prontinho para te servir, né Lúcio? É, lógico. Liga agora o código diário 33. 321-268-00. Para a Chorumela de madrugada, o celular. É, 881-0015. Ih, chora à vontade, chora à vontade. Falou, meu. Obrigado, meu chefe. Falou. Bons negócios para você, tá bom? Vamos lá, segue com as ofertas. Eu sou a Cláudia, da Iluminarte. Você conhece a Iluminarte? Não? A maior e melhor loja de iluminação de governador Valadares? Aqui você encontra de tudo para a sua casa, seu escritório. Aqui você encontra peças industriais, modernas, clássicas. Tudo para a sua casa. Quer saber uma grande vantagem? Dividimos para você no cartão de crédito e à vista te damos aquele super desconto. Traga seu projeto. A Iluminarte, a maior e melhor loja de iluminação, fica na Avenida Brasil 4035. O nosso telefone é 3272-9080. WhatsApp 8453-3256. Vem para a Iluminarte você também. Vem. E está valendo mais ofertas para vocês aqui na vitrine de automóveis de Igor. E aí, como é que vai? Tudo bom? Tudo bem, Kennedy. Olha só. Começar com o primeiro carro. Que cor diferenciada que é a... O que é Soul, não é isso? Que é Soul, Kennedy. Isso aí. Nós temos esse que é Soul. Ele é 2011, Kennedy. Carro 1.6. Por apenas R$ 35.900, esse carro, Kennedy. Vamos lá. O próximo carro que eu tenho aí é um Logan. O próximo carro que nós temos é esse Logan, Kennedy. 2014, 2014, 1.6, completo também carro manual. Por apenas R$ 34.900, Kennedy. Vamos lá. O próximo carro que eu tenho é o quê? Um Onix? Onix branco. Olha só. O próximo carro que nós temos aí, Kennedy. Esse Onix LS 1.0, completo 2016, 2016 e R$ 34.900,00. Ali eu tenho o quê? Uma Palio e Kennedy. Temos essa perua Palio e Kennedy aí. Ela é 1.8, completa também. R$ 34.900,00. Agora um carro utilitário. Olha só. Voyage. É um carro família. Isso. Carro família 2010, 1.0, completo também. Nós vamos fazer nesse carro aí R$ 22.900,00. Qual o André? 2010. 2010. Quanto? 22.500,00. Vale a pena conferir esse carro. É claro que vale contra a proposta também, né, Diego? Sempre. Com certeza. Com certeza. Você vai ligar agora para o Diego. Código diário 33. É o 32219900. Ou pelo celular, WhatsApp. 33988502025. Vai fazer sua oferta aí. Vamos lá. Vamos ver se sai o negócio. Diego, obrigado você pelas suas informações. Obrigado. Sucesso com os nossos negócios. Tá bom? Obrigado. Vamos lá. Segue com as próximas ofertas. Olá, pessoal. Tomado Acessórios, esta semana está com vários produtos na promoção para vocês. Qualquer pneu com 10% de desconto. Frisa aí, gente. Qualquer pneu. Kit som alto-falante de 6 polegadas, mais o rádio pendrive. Esta semana só R$ 220,00. Alarme da Booster por R$ 200,00 já instalado. Tapete de borracha só R$ 45,00. Temos esses produtos e muitos outros na promoção. Venha cá conferir. Tomar os acessórios em dois endereços. Avenida Brasil, número 4443. E Mercado Municipal, número 666. Não esqueçam também do nosso site, gente. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana. Centro Automotivo Macedo. Tecnologia de ponta a seu serviço. Equipe treinada periodicamente. Equipamentos de alta tecnologia com atualizações frequentes. Alinhamento 3D, balanceamento e venda de pneus. Serviço elétrico, baterias, troca de óleo de motor e transmissão ecologicamente correta. Centro Automotivo Macedo. Marechal Floriano, bairro de Lourdes Valadares. Telefone 322-1836. As ofertas não param. E eu estou aqui no Ronaldo Reículos. E aí, tudo bem com você? Beleza, Kennedy. Vamos lá para as ofertas de hoje. Vamos, vamos sim. Primeiro carro que eu tenho é um Grand Sienna. É um Grand Sienna, Kennedy. Um Grand Sienna 2013, aquele atrativo 1.4. Carro que eu não sei por apenas 31 mil reais. Depois é um Voyage. É um Voyage. Um Voyage em 2010, completinho também, aquele modelo Trend. Carro que eu não sei por apenas 22 mil reais. Agora é um Corolla. Corolla. É um Corolla XRS, aquela versão mais completa. Carro que eu não sei por apenas 55 mil reais. HB20. Um HB20. Um HB20S 2014. Carro que eu não sei por apenas 38 mil reais. Gol. É um Gol. Gol 2007, 8 válvulas, flex. Carro que eu não sei por apenas 14 mil e 900 reais. E agora é um Marcha. É um Nissan Z Marcha. Único dono, tirado aqui em Valadares também. Carro que eu não sei por apenas 37 mil e 900 reais. Você pode fazer a contraproposta para ele. Está aqui, pontinho. Claro, com certeza. Olha, código de L33. É 99627122, que é o WhatsApp. E tem um fixo nosso da loja, 33 também, 320-398-80. É isso aí. Obrigado, Vitor. Valeu. Bom negócio, tá bom? Vamos lá, segue com as ofertas. E o show de ofertas continua. Eu estou aqui na sua concessionária, a Mitsubishi Valadares. E aí, tudo bem com você, Romeu? Bem, estamos aí com mais ofertas. Isso. Começando então com a L200. L200 GLS automática. Gente, olha o prestaço. A partir de 139,990. Qual o ano dela? Ela é zero quilômetro. Zero quilômetro. Já 2019, né? É. A segunda também? Segunda Triton Sport HPE automática também. Ok? Por 164,990. Diesel, né? Óbvio, né? Muito bem. Todas elas são diesel, né? Tá certo. Vamos lá, próxima. Terceira, HPE S. A top de linha, gente. Está com a promoção imperdível para esse mês. Por 179,990. Próximo carro? De embarcado. Aí o próximo aí que nós temos aí, Eclipse Cross, gente. Preço sugerido é de 155. Por 149,990. Olha só, são 4 mil reais de bônus aí, né? Isso aí. E depois? A SX, gente. Olha que espetáculo. Cachorro de bola, um SUV. A partir de 99,990. E o código de A3-3 do telefone? 3279-4750. Ligue agora. Ou o celular do Rômio. 999-49-6002. Só lembrando mais uma coisa aqui, gente. Olha, a Mitsubishi tem a linha de picape GL para você, produtor rural, ok? Carro a partir de 118,990. Vocês vão conhecer todas essas informações ao longo da semana. Obrigado você, Rômio. Um abraço. Sucesso. Bons negócios. Vamos lá. Segue com as ofertas. Centro Automotivo JK. Serviço de mecânica em geral. Troca de óleo, suspensão, escapamentos em carros nacionais ou importados. Venda de pneus Godia e pneus Remolde, o melhor da região. Aqui você paga em quatro vezes no cartão. E a vista tem um super desconto. Buscamos e entregamos em sua casa. Avenida JK, ao lado do Posto Santa Rita. Telefone 3271-9573. Eu estou de volta com mais ofertas. Eu falo aqui da Osaka. Sou concessionária Toyota de Teoflotone. Tamires, tudo bem? Ótimo. De novo comigo aqui. Hoje nós vamos falar da linha zero quilômetro, né? Exatamente. Lembrando que dos usados que nós mostramos, nós temos mais veículos usados chegando em estoque aí, né? Exatamente. Nosso estoque está aumentando. Então vamos lá. Pronto para as ofertas de hoje. Primeiro carro que eu tenho, tá aí? É um Etios. Exatamente. O Etios, a gente está com uma linha da Toyota com bônus diferenciado esse mês. Tanto um bônus na avaliação do seu carro, quanto um bônus direto da fábrica. Olha só que legal. No caso, o Etios, ele parte no valor de quanto? A partir de R$ 57,740. Então o próximo carro que nós temos é o quê? O Yaris, é isso? Exato. Exatamente. Tanto o hatch quanto o sedã. A gente está com o Yaris a partir de R$ 69,990. E aí vem o bônus. Exatamente. Para agregar valores. A gente tem que vir à loja ou entrar em contato com a gente por telefone para a gente identificar a proposta do cliente. Se ele tem um carro usado ou se ele vai fazer algum tipo de financiamento. Muito bem. Depois desses dois, me sobrou o Corolla. Quer dizer, eu fico com ele, não tem problema. Exatamente. O carro-chefe, né? Lindo. Lindo, cara. Olha só. O Corolla hoje está para a gente a partir de R$ 107,490. Da mesma forma dos outros, com o bônus nesse veículo, trazendo o seu carro para a gente avaliar. E é R$ 19,20 também? Ele já é R$ 19,19. R$ 19,19. Gente, essa promoção é por tempo limitado aqui na sua concessionária Toyota de Teoflotone. Você pode também aproveitar essa mesma oferta em Governador Valadares. Em Teoflotone, você pode ligar o código de área 33... 35360000. Ou pelo celular, seu celular no caso, né? 339-8723-2866. E essa moça vai ter com certeza o privilégio de atender vocês aqui. Com certeza. Muito obrigado. Você, Tamir, está bom? Sucesso e muito obrigado. Final do programa TVK que teve oferecimento deles, Pedra e Companhia. Venha conhecer o nosso showroom, Pedras de Todos os Tipos, para fazer a sua casa ficar cada vez mais linda. Rapaz, você não pode perder tempo. E olha, faça o orçamento e tenha certeza que você está comprando produto de primeira e com preços lá embaixo. Eu estou falando Pedra e Companhia. Fica aqui na Rua Trânsito de Maio. Venha conhecer o nosso showroom. Deixar a sua casa linda e maravilhosa. Pedras e Companhia ofereceu hoje as ofertas do programa TVK. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Beijo no coração. Ótima noite. Até amanhã.